Em cumprimento à resolução que criou a Ouvidoria da Câmara Municipal, o Poder Legislativo colocou à disposição da população a Carta de Serviços ao Usuário, com informações sobre as atividades realizadas pelos vereadores e servidores e as formas de acesso aos serviços prestados. A Carta de Serviços está disponível no site da Câmara, no endereço riopreto.sp.leg.br. No documento é possível obter dados sobre os vereadores, a história do Poder Legislativo Municipal, a listagem das comissões permanentes, as atribuições das comissões de inquérito e comissões especiais de vereadores. O documento também detalha as formas de participação da comunidade, com informações sobre a Escola do Legislativo, a Câmara Jovem, horários de atendimento das diretorias e gabinetes, além da programação da TV Câmara. Outra questão abordada na Carta de Serviços é a transparência dos atos do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto está cumprindo a sua obrigação a uma lei federal que determina que a gente faça essa carta de serviço. Qual que é a importância? A gente vai estar se aproximando mais dos munícipes, da população em geral, que através dessa cartilha, vamos dizer para as pessoas entenderem mais simples, ela terá ali todos os serviços que são prestados aqui na Câmara Municipal. Os vereadores, o site do vereador, o telefone do vereador, a sala que o vereador fica, as leis da Câmara Municipal, qual é o trâmite que nós temos aqui, qual o tempo de demora para determinado documento, qual o tempo de demora para se aprovar uma lei. Então é importante mais uma aproximação, democraticamente, fazer a população participar mais ativamente das questões da Câmara Municipal através dessa Carta de Serviços. A Câmara Municipal